Os superpoderes dos Vingadores englobam o voo, superforça e manipulação do tamanho. Mas não podemos esquecer da tecnologia incrível que costuma entrar em jogo quando eles salvam o dia. Bem-vindos ao Prêmio Vingadores, onde celebramos o que é inegavelmente surreal e os momentos inesquecíveis dos Vingadores em ação. Hoje faremos a contagem dos usos mais legais da tecnologia nas batalhas. O Tony Stark é um gênio tecnológico, então não é uma surpresa ele estar nessa estimada lista. Em nosso quinto lugar, o traje Max 7 do Homem de Ferro. Ele é controlado remotamente, então ele pode ser chamado para a ação à distância. Ativando a armadura Max 7, agora! Em quarto lugar, é a Vespa em pessoa. Ao usar a nanotecnologia para ficar minúscula e mergulhar no cérebro de Bruce Banner para encontrar um aparelho que estava prejudicando os poderes de Hulk dele. Vespa, sai logo daí! E em terceiro lugar, o Pantera Negra. Usando sua tecnologia de vibranium em suas armas, garantindo golpes poderosos. Chegando em segundo lugar, o Tony Stark de novo. Dessa vez, ele está exibindo seus talentos tecnológicos com uma versão holográfica do escudo do Capitão América. Muito chique! E o uso mais legal da tecnologia em batalha vai para a equipe toda dos Vingadores. Usando seus trajes especiais para potencializar os seus superpoderes. Além disso, eles criam aquela aparência clássica dos Vingadores. Parabéns a todos os vencedores do prêmio Vingadores dessa noite. Os Vingadores da Marvel voltarão com mais destaques da ação muito em breve. Legenda Adriana Zanotto